Eu não tava na praia no dia que a Ana chegou, logo depois da chegada do barco. Então você sabe de onde? Só sei o que ouvi falar. Você veio perguntar outra coisa. Diga. E essa mulher que chegou pelo mar, o que ela tá fazendo aqui? O que ela quer? Isso. Você pergunta pra ela. Diga. 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 Tchau, tchau.